Obrigada, Elisa. Muito bom dia a todo mundo que está com a gente aqui no Dois Lados. Neste dia que marca o funcionamento da CNN Brasil, os três anos de CNN no ar, a gente reafirma o nosso compromisso de ouvir lados diferentes, opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, confirmou a CNN Brasil que utilizou um sistema secreto capaz de monitorar a localização de até 10 mil pessoas por ano, durante os três primeiros anos do governo Bolsonaro. O Ministério Público de Contas pediu, então, que o Tribunal de Contas da União, o TCU, apure este caso. Para debater o assunto, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje a deputada federal do PSOL, Samia Bonfim, muito obrigada, deputada, e o deputado federal do PL, Júlio Júnior Amaral, que está aqui comigo nos estúdios da CNN Brasil. Muito bom dia aos dois, obrigada pela participação. Bom dia. Eu vou começar, os dois são estreantes no quadro, eu vou começar pela deputada Samia Bonfim. Deputada, este equipamento, esta ferramenta, foi comprada ou começou a funcionar no fim de 2018. Existe um risco ou uma suspeita de uso político da BIM? E se sim, se isso aconteceu no fim de 2018, não seria ainda uma aquisição no governo de Michel Temer? Bom dia, Basília. Agradeço a você e a CNN pelo convite. Essa revelação foi muitíssimo grave, porque mostra que existiu um modelo de monitoramento e de espionagem de até 10 mil pessoas ao mesmo tempo, de forma totalmente ilegal. Porque hoje só é permitido que se façam monitoramentos desse tipo depois de autorizações judiciais expressas, e que se tenha uma transparência sobre qual é o seu propósito. Quando é feito de forma escondida, sem uma autorização judicial que preceda, e sem um objetivo claro, se trata de arapondagem, de espionagem, com objetivos pessoais. Ou seja, a apropriação da máquina do Estado é a BIM dando condições para o governo monitorar. Não se sabe se é adversários políticos, se empresários, se manifestantes, não importa. Mas se trata de um uso indevido, ferindo a liberdade individual. Foi comprado, de fato, no governo Temer, pelas notícias. Foi começado a ser utilizado durante o governo Bolsonaro. Por isso que é fundamental que essa investigação vá adiante. Para que a gente tenha o total esclarecimento a respeito disso. Inclusive, não é novidade no governo Bolsonaro esse tipo de espionagem. A BIM foi utilizada para imputos pessoais também em outros momentos. Quando, por exemplo, pegaram dados da Receita para tentar encontrar problemas para adversários políticos que se formaram no processo, como o Paulo Marinho, no processo de governo. Ou mesmo para tentar criar elementos de defesa para o Carlúcio, o filho do ex-presidente da República. Então, o aparelhamento das instituições foi uma regra durante o último governo. Por isso que a gente quer que a investigação vá até o fim, que pune aos responsáveis. O Heleno precisa responder à sociedade, porque ele era o responsável pela BIM, porque, afinal de contas, ela estava sob o comando da GSI. Deputada Júnior Amaral, eu vou passar a pergunta também ao senhor. Há suspeita na sua avaliação de uso político da Agência Brasileira de Inteligência com esta ferramenta? E o dado de que a ferramenta foi adquirida no fim de 2018, ainda governo de Michel Temer. O senhor consegue ver uma relação com o governo de Jair Bolsonaro? Basília, o que eu vou concordar com a Samy aqui é em relação à investigação. Nós, como agentes públicos, nós temos que prezar, sim, pela transparência das informações. O que a gente precisa lembrar é que, além de ter sido adquirido no governo Temer, foi também validado pela CGU. Então, como um órgão de controle pode ter validado a aquisição de uma ferramenta como essa e também não está sendo questionado, quando foi questionado ontem, pelas primeiras denúncias. Me parece mais uma cortina de fumaça para, sim, cobrir os escândalos do atual governo. A BIM como uma agência de inteligência. É claro que muitas das suas ações são realizadas de maneira sigilosa, mas com acesso, sim, desses órgãos de controle. Então, eu não vejo nenhum escândalo até agora no que foi apresentado, mas, claro, vamos ser favoráveis a qualquer tipo de apuração, porque pode se vislumbrar alguma irregularidade. É o que deveria acontecer, por exemplo, nos atos de 8 de janeiro. O governo hoje luta contra a apuração. Então, nós somos favoráveis para que tudo isso seja esclarecido. De que forma os senhores, como parlamentares, representantes do povo, veem a atuação da BIM? A de monitorar pessoas, a gente não tem identificação aqui, como bem colocou a deputada Sâmia Bonfim. Mas não seria intrínseco da atividade da própria agência fazer esse tipo de varredura, monitoramento, ou há, na avaliação dos senhores, uma suspeita ou indícios de irregularidades? Deputada Sâmia Bonfim. Basília, eu acho muito grave quando é feito um uso político privado de uma ferramenta como essa. O deputado afirmou com veemência, foi comprado em 2018, de fato foi. Mas o uso político que foi dado a essa ferramenta foi durante a gestão do governo Bolsonaro. E ele também afirma com veemência, precisa ser investigado. Mas, ao mesmo tempo, não houve problema político nenhum nisso. Há uma contradição explícita. Como é que se afirma que há uma inocência por parte do Heleno, por parte do ex-Bolsonaro, se as investigações não foram até o final, não seria um ímpeto em defender o Bolsonaro a qualquer custo? Como eu disse, não foi a primeira vez que isso foi utilizado. Há provas de que foi utilizado, inclusive, para proteção de um dos seus filhos e também para perseguição de adversários políticos. E se tratando do governo Bolsonaro, que era completamente contrário à democracia. O deputado citou, por exemplo, as invasões do dia 8 de janeiro, que foram patrocinadas, organizadas e estimuladas por bolsonaristas. Afinal de contas, os nomes deles constam nas imagens. E também no inquérito aberto por Alexandre de Moraes, que está em curso, centenas de bolsonaristas foram para a Papuda e para a Colmé. Então, nós também queremos que as investigações e as punições vão até o fim de parlamentares, de empresários e, principalmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é avesso à democracia, é natural que procure recursos como esse para tentar descobrir o que faz os seus adversários políticos. Mas esse é um uso indevido, Basília. Só se pode utilizar ferramentas como essa quando há uma autorização judicial e quando há um propósito público explícito. Aqui não se tratou de um propósito público, senão não teria por que ser escondido. Se tratou, sim, de uma apropriação particular, de uma ferramenta. O que nós queremos saber era para poder identificar dados e movimentações de empresários? Era para vender os dados dos cidadãos brasileiros? Porque essa prática, infelizmente, às vezes é comum. Seria para investigar o paradeiro de adversários políticos? Seria para monitorar supostos aliados que podem agir como adversários políticos? Qual foi o uso que foi feito disso? Por que a ABIN, sob o comando do general Heleno, permitiu uma ilegalidade como essa? É isso que o Brasil quer saber, assim como o Brasil quer saber tudo a respeito do 8 de janeiro. Deputada, eu sou a primeira a querer saber exatamente tudo e todos que estavam envolvidos naquela cena deplorável. Deputado Júnior Amaral, o senhor fez parte da base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito contato com os integrantes ali do governo, inclusive hoje é colega de Câmara dos Deputados do ex-diretor-geral da ABIN, o deputado Alexandre Ramagem, que sai da ABIN, se candidata a deputado e hoje está lá no parlamento com os senhores. Eu queria saber, então, passando a mesma pergunta para o senhor Amaral, o uso dessa ferramenta faz parte do dia a dia? É algo intrínseco da ABIN na sua avaliação? Ou há sim uma suspeita? Há indícios de irregularidade? Basília, pelo que foi falado da ferramenta, eu posso tirar a conclusão a partir do que foi apresentado pela imprensa. Eu não tenho informações detalhadas acerca dessa ferramenta. Mas, por exemplo, eu como policial militar, eu sei que nas forças policiais dos estados, as próprias operadoras de telefonia compartilham dados de movimentação de números com as forças policiais. Claro, são situações específicas, são situações de extrema relevância e extrema necessidade. Então, me parece até muito semelhante ao que está sendo apresentado nessas denúncias dessa possível ferramenta. Para mim é muito mais grave a própria transferência da ABIN. saindo do GSI para a Casa Civil. É muito mais óbvio, muito mais claro, uma interferência política. A ABIN é um órgão de Estado, não deve ser utilizado como órgão de governo. E todas as denúncias que se apareceram até agora, no meu ponto de vista, são muito vazias. A deputada chegou a mencionar que os atos de 8 de janeiro foram patrocinados e estimulados pelo Bolsonaro e seus apoiadores. É mais um elemento que a gente precisa apurar na CPMI do dia 8 de 1. A deputada também afirmou que é a primeira interessada em esclarecer tudo. Então, vamos assinar e vamos ajudar a instaurar logo essa CPMI, que vai esclarecer tudo isso. Então, a transparência, seja nessa denúncia em relação às ferramentas que a ABIN teria utilizado. Porque até agora o que se apresentou é uma informação genérica. Ah, tem a ferramenta e ela foi utilizada. Mas como ela foi utilizada? Então, vamos apurar, sim. Eu serei favorável também, assim como eu gostaria que os colegas aí do PSOL, do PT, pudessem ser favoráveis a uma CPMI que vai apurar melhor os atos do dia 8 de 1. Mas, com toda essa reação do governo lutando contra a instauração da CPI, inclusive com denúncias sérias que também precisam ser apuradas sobre liberação de emendas para que os deputados retirassem suas assinaturas, não me parece que é isso que o governo tem feito. É, a próxima pergunta é exatamente essa. Vai ter CPI da ABIN? Eu vejo aí que para o senhor também é uma posição oposta. Em 10 segundos, Sâmia vai ter CPI da ABIN? Em 10 segundos, Júnior Amaral vai ter CPI da ABIN? Mas, Júnior, espero que tenha, que seja instaurada a CPI da ABIN e o deputado anda mal informado, mas o primeiro pedido de CPI a respeito das invasões do 8 de janeiro foi protocolado por mim. Eu não apoio, evidentemente, uma CPMI tocada pelos próprios invasores. Aqueles que patrocinaram os atos vão se auto-investigar. Agora, que age uma CPI, sou favorável, tanto que fui a primeira a propor que ela existisse. Júnior? Bom, eu não vi esse empenho do seu lado, Sâmia, de outros deputados da esquerda, para que essa CPMI saísse. Eu estou vendo ao contrário. O que eu estou vendo é o seu lado político. E aí eu não vou fazer o juízo individual da senhora. Por favor, deixa eu concluir. Eu não vou fazer o juízo individual da senhora, mas é evidente para mim que o seu grupo não quer nem um pouco esclarecimento, transparência acerca disso. E para mim, Basília, que saia. Investigação tem que sair, sim. Qualquer indício de irregularidade, ainda mais se tratando do setor público, é importantíssimo que a gente esclareça e investigue para a população ter conhecimento de tudo. É isso. Então, essa foi a edição hoje do nosso Dois Lados. Conversamos com a deputada federal do PSOL, Samir Bonfim, e o deputado federal do PL, Júnior Amaral. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. E aí